Como vai você, assim como eu, uma pessoa comum é um filho de Deus Nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada, até duvido da fé Como vai você, me diz, assim como eu, uma pessoa comum Um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada Não, não, até duvido da fé Não quero luxo, nem lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra agusar no final Não quero luxo, nem lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra agusar no final Como vai você, assim como eu, uma pessoa comum é um filho de Deus Nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada Até duvido da fé Não quero luxo, nem lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra agusar no final Não quero luxo, nem lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra agusar no final Um, 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 um Amém.